Eu não sei por que ainda espero pra te amar Se nem mesmo sei aonde posso te encontrar O meu dia a dia tá vazio sem você Tanta solidão, amor, pra quê? Eu ainda lembro o dia que você partiu Uma dor imensa o meu peito invadiu Já faz muito tempo eu tô tentando achar a paz Volta pois eu não aguento mais E na loucura ainda vou te procurar Mas que ilusão, não vou te encontrar Mas onde está? Eu sei que escuto a minha voz E onde essa canção Será que um grande amor um dia pode se acabar Ou é só o tempo que eu tenho que esperar Sei que ainda tenho uma vida pra viver Mas logo eu vou encontrar você E na loucura ainda vou te encontrar E na loucura ainda vou te procurar Mas que ilusão, não vou te encontrar Mas onde está? Eu sei que escuto a minha voz E onde essa canção Será que um grande amor um dia pode se acabar Ou é só o tempo que eu tenho que esperar Sei que ainda tenho uma vida pra viver Mas logo eu vou encontrar você Mas logo eu vou encontrar você